Cloud Game ou Stream de Games tem ganhado muita popularidade no planeta Terra inteiro Várias empresas disputam esse novo mercado em crescimento e expansão contínua A gente tem logo de cara aí a GeForce Now da NVIDIA com mais de 80 países Depois segue o xCloud ou Xbox Game Cloud E também, é claro e óbvio, é lógico, não demorará muito para o falecido PS Now Que faz parte agora do serviço da Playstation Plus, aumentar a sua demanda em escala mundial Fora isso, ainda temos Luna, da Amazon, que particularmente está engatinhando E o quase falecido Stage, que talvez não chegue até o final dessa Corrida do Ouro O fato é que Cloud Games é uma realidade constante na vida de muita gente no planeta hoje Isso quer dizer, será que ele é a nova era? A nova forma de jogar? E PC e console literalmente já era? Vamos discutir bem aprimoradamente sobre isso, vem comigo A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros Dividi Mal! Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software Incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin Bem-vindos ao canal Detranando o Wiki, esse é o Vlog Tecnos, conteúdo mais opinião Hoje a gente vai deslanchar um monte de informação sobre isso Eu acho demasiadamente importante discutir sobre isso Mesmo que esteja restrito às comunidades, às principais mensagens de fóruns ou grupos E principalmente criadores de conteúdos pequenos, não foi elevado ao ponto mais elevado da santa trindade De todo o YouTube ou qualquer outra fonte de mídia que é a discussão explícita sobre isso Mas eu acho super importante que você vai entender o nosso raciocínio aqui Isso está ligado diretamente à parte mais extintiva da tecnologia, do ser humano E tudo isso que existe nesse mundo que todo mundo adora Ou seja, as projeções, a fé, a crença de que algo pode involuntariamente Por tão adequado que sejam os nossos pensamentos Substituir completamente qualquer outra forma de existência daquele propósito Uau, isso ficou bem legal Deixa o seu like, se inscreve no canal Se inscreve de verdade, deixa o like de verdade E se esse conteúdo foi top e super das galáxias Também tem o botão valeu aí, dá aquela contribuição e a força no canal Mas dá de verdade Ou valeu, ou like, comenta, engaja Pelo amor de Deus, filho É isso que sobrevive aqui o nosso canal do YouTube Quando você não faz isso, você realmente despreza o conteúdo Impede que ele continue Então vai lá e se engaja no conteúdo de verdade A parada do DG é bem diferente Então a gente vai um pouquinho além Dessa vez eu acho que eu vou muito além A gente vai dar uma conotação histórica Barra extintiva, barra ser humano E é claro, vamos chegar num assunto principal De toda a forma que é o cloud e a evolução Mas existem vários conceitos que precisam ser entendidos aqui De maneira bem clara É óbvio, é claro, é lógico De maneira clara, óbvio, claro, lógico Enfim, foi redundante, mas importante Dessa forma, vamos conversar sobre tecnologia Todo mundo acha que tecnologia é um apanhado de silício E mundo digital de 0 e 1 e acabou E é isso, a tecnologia é tudo aquilo que acende E acabou Na verdade não se conota dessa maneira Esses pensamentos de evolução De troca e modalidade De revolução na humanidade Ele é basicamente extintivo A tecnologia está presente com a gente Dentro da gente De verdade mesmo Você já fez alguma gambiarra na tua casa? Então, cara, você criou ou um processo Ou um método técnico que provê um resultado Provavelmente não seja cientificamente aceito Provavelmente, academicamente Não tenha o propósito De ter um artigo científico aprovado Por dois pares Ou uma experimentação teórica Que vá virar uma experimentação prática Mas isso não muda o fato Que é uma técnica E mesmo que ela incida Sobre algo que já acontece É uma técnica A técnica O estudo da técnica O método, o processo A tecnologia Está presente com o ser humano Desde a sua inicial existência É um consenso De que a primeira tecnologia do planeta Terra É o fogo O fogo, essencialmente No seu maior propósito Não é uma tecnologia É um efeito natural Da natureza Isso é óbvio Redundante Mas é importante Dessa forma O que é a tecnologia? O processo de administrar Criar E fazer o fogo Na hora que for preciso Da maneira que for preciso Com o propósito de ajudar A humanidade Provavelmente Provavelmente quando Lá atrás Nossos ancestrais Mais antigos E primitivos Do planeta Terra Construíram algo Que poderia criar o fogo A outra tribo Olhou e falou Uau Isso é uma revolução? Pois bem Claro Eles estavam certos Se prenda nessa atenção do fogo Porque ele está ligado Diretamente ao final do vídeo E claro Vai ter cloud ainda Mas você precisa Entender da onde sai Essa fé Isso mesmo É uma fé Uma fé Na tecnologia Nós somos extintivos Nós somos construtores natos O ser humano É o construtor Graças a sua capacidade Neural Em abundância Afinal de contas Se nós fôssemos Depender apenas Das nossas defesas naturais A gente já estaria extinto De verdade mesmo Para pra pensar O mosquito Pode acabar Com a nossa existência Então a gente precisa Criar vacinas Remédios E toda a tecnologia Em volta disso Ou seja Processo e técnicas Para que nós possamos Evoluir Até mesmo Se você está assistindo Esse vídeo Provavelmente você seja Do Brasil Talvez até seja De Portugal A gente tem Bastante audiência lá E tudo isso Está ligado diretamente Ao novo mundo A descoberta do novo mundo Navegação Colombo Chegando nas Américas Até hoje Ele achou Que estava nas Índias Mas tudo bem Ele cagou Mas acertou Literalmente Dessa forma Ele chegou até aqui Graças a que As tecnologias de navegação Que na época Dos descobrimentos Na época Das colonizações Estavam bem avançadas Para aquele propósito A humanidade É forrada de tecnologia Que muda A sua era Não é errado Pensar Que algo Pode transformar Mudar Ou equalizar Definitivamente Uma nova visão Sobre o mundo Que nós Vivemos E andando um pouquinho De centenas de anos A frente Nós temos O próprio Exemplo computacional Não aquele Exemplo computacional Lá de Alan Turling Que começou Seus processos De inteligência artificial E pai Da computação moderna Mas chegando um pouquinho Mais ali Na década de 80 Disputa ferrenha Entre esperteza Um tanto quanto Roubo E claramente Um pouquinho De falta de ética Entre Steve Jobs E Bill Gates Que claramente A HP A IBM E a Xerox Criadora Do mouse Deve se arrepender Um pouquinho De tudo que aconteceu Naquela época Ali era uma revolução Completa Processors Computers PC Estava disponível Na mão de todo mundo Ali foi uma revolução Definitiva 90 Chegou WWW Ou seja Lá atrás Criado apenas Como uma fonte De comunicação Pelo Instituto militar Chamado ARPA Lá nos Estados Unidos Que criou A ARPANET Depois foi colocado Em faculdades E hoje conhecido Como internet Isso mudou A vida de todos Aliás Mudou Drasticamente A internet A vida de todos Portanto Não é errado De nenhuma maneira Equivaler E pensar Que tecnologias Podem mudar A nossa vida Talvez O problema Seja referente Exatamente E consistentemente Em cima Do quanto Uma tecnologia Pode Paralisar A outra A função Da tecnologia Em si É evoluir Adaptar Escalar E claramente Dar um propósito De evolução Ou um propósito De automação Em nossa vida A tecnologia É criada Para nos servir A tecnologia Não é criada Para substituir A própria tecnologia A tecnologia É criada Para servir A humanidade E esse E esse é o propósito Fundamental E sim Eu estava falando Do fogo Das descobertas De Colombo Das navegações Alan Turing E como a gente Chega em cloud Parece tudo Meio irrelevante Em relação A todos os momentos Históricos Evolucionais Que a tecnologia Contribuiu Muito E eu nem cheguei Na era industrial E a gente Chegou na lua E a gente Chegou numa lua De uma forma Bem antiética Porque O diretor Da NASA Naquela época Não era socialmente Atualmente aceito Vamos dizer assim Pesquisem Vão saberão Mas não é isso Que a gente Quer falar hoje Isso tudo Mostra Por que Nós temos Essa fé Essa crença Na tecnologia Todos nós Temos crença Sim na tecnologia Não é uma fé Religiosa É uma fé Extintiva É humano E é por isso Que tecnologia Sempre é Adminada Pessoas que lidam Com tecnologia Acabam sendo Adminadas Muitas vezes Acima Do que Deveriam Mas Acabam sendo Adminadas Porque Nós temos Fé Na evolução E nós sabemos Que a evolução É sempre Tecnológica Cloud Como Games Serviços Distribuídos Pela internet Uma bagatela De uma assinatura Consequentemente Uma entrada No mundo Dos games Tendo acesso A triple A's Incríveis Não sendo necessário Disponibilizar Milhares e milhares De reais De dólares Ou qualquer moeda Que esteja aí Dentro da sua Realidade financeira Hoje É claro É lógico Que a gente Já vai Somarizar Isso E pensar E claro Isso é o futuro De verdade Se a gente parar Para pensar Mais hipoteticamente Nisso E claro Eu vou trazer Números agora Que não são Necessariamente O advento Da realidade Factual São estimativas E que podem ter Muitas variações Algumas trarei Outras não Mas é que é tudo Muito variável Mas mesmo assim Como uma base de referência Muito interessante A gente teria que O mundo hoje Aproximadamente Temos 7.8 bilhões De seres humanos Desses 7.8 bilhões 5 bilhões De pessoas Aproximadamente Estão conectadas Na internet Neste momento Fazendo com que Nós tenhamos 5 bilhões De possíveis Players Em um futuro Atual E próximo É claro Que são variáveis E a gente já poderia Distribuir algumas coisas Por exemplo Se nós formos pensar Nos movimentos Geopolíticos Sociais Da humanidade Desses 5 bilhões De pessoas Conectadas Na internet Na verdade A gente teria 4 Porque a China Tem 1.54 bilhões De habitantes 1 bilhão Conectado na internet Mas a gente sabe Que existe Uma restrição De games Naquele local A Rússia Então Pelo amor de Deus Porque agora Está sofrendo embargo De tudo quanto é canto Ou seja As empresas Que promovem o serviço Com certeza Não vão Estar lá E existem Vários outros países Em situações Delicadas Oriente Médio Ali na faixa de Gaza A gente tem também A questão ali Da Coreia do Norte Que eles ainda Acham que o líder deles Saíram de um arco-íris De uma montanha Enfim Aliás Seria bem interessante E seria Um comprador ótimo Os norte-coreanos Porque realmente Eles acreditam muito Em fantasia Mas É claro É óbvio Lógico Essa piada Pode não ter sido Tão engraçada assim Porque é triste De uma forma Mas é triste Como a nossa existência humana Em todas as maneiras No entanto Vamos continuar Falando de Cloud Agora E a evolução Disso Claramente Vai trazer Um novo prospecto As pessoas vão mudar O seu comportamento Assim como foram Várias e várias Eras Essa é a nossa fé Essa é a nossa crença Mesmo que não for Cinco bilhões Diminuímos um Nós poderemos ainda Ter quatro bilhões E ainda se a gente For pensar Que Segundo Claro O VG Charts Analisando Todos os consoles Nintendo Que já existiram No futuro mais recente Digamos assim Todos os Playstations E todos os Xbox Vendidos De todos os Tempos Chegam a Um bilhão De consoles Vendidos Isso mesmo Pouco mais de Um bilhão De consoles Vendidos Cara Isso não é nada Baseado na quantidade De gente que tem Na internet Claramente aqui Nós já temos um aporte Para falar Que isso é o futuro Já era O seu console Está com dias contados O seu PC Vai acabar Definitivamente Mas se nós Formos baseados Apenas na nossa vontade Na nossa intenção No nosso interesse Na nossa comodidade Ou no pensamento Mais simplista Que a gente pode ter E não levar em consideração A humanidade em si Como ela é Humana As variações De pessoas Perfis Definições Culturas Sociedades E tudo mais Quando a gente coloca Tudo isso na balança Você verifica Que essa realidade É bem mais utópica Do que real De verdade mesmo Olhando exemplos Que nós trouxemos Atrás aí Em relação Até mesmo Aos computadores Aos PCs Na década de 80 O PC Depois que foi lançado Ele foi evoluído A tecnologia Se consiste nisso Trazer a utilidade A necessidade E ter um propósito Para aquele determinado nicho Ou toda a população Tivemos os notebooks Os notebooks Tivemos tablets Os tablets Tivemos smartphones E esses caras Existiram E coexistem Até a atualidade O PC Não foi desprezado O PC Foi otimizado Para um nicho específico De necessidades O tablet Na mesma maneira O notebook Da mesma maneira Até mesmo A Apple Entra nesse nicho A qual ela domina A área de design Edição Marketing Porque o propósito Que ela ofereceu Em seu device É exatamente Dar mais qualidade E performance E mais facilidade Em determinada Área Humana O mais interessante De tudo isso É que de todos Esses dispositivos Que eu falei Até agora Todos eles possuem Relógios E ainda se vende Relógio A ideia aqui É clara O cloud Apesar de ser Mais expansivo O cloud Vai crescer Mais E provavelmente Sim Tenha mais números De pessoas Conectadas A cloud Ele acaba Sendo Expansivo No entanto Ele não acaba Sendo exclusivo Apesar que o Kojima Vai fazer um jogo Para o xCloud Ou xBox Game Cloud Necessariamente Não transforma O serviço Em algo que Todos desejam Todos podem Todos alcançam A média Segundo o speed test Atual do planeta terra São 60 megas De download 27 de upload Dentro do enquadramento De banda larga fixa De cloud Que seria De 20 a 30 megas Pouco mais de 100 países Se enquadram E eu não estou levando Em que relação A latência Dito isso Também As pessoas Assim como a tecnologia Gostam de evoluir Gostam de melhorar Gostam de ir para frente Se você comprou O seu primeiro carro Que foi um Fusca Provavelmente você Não esteja mais com ele Já esteja com carro zero Um carro esportivo Ou se está com clássico Um clássico tunado É a necessidade Tecnológica Intrísica A nossa fé De crescimento E evolução Você nunca vai Se estagnar Então o cloud Tem uma propensão Muito maior De apoiar Esses mercados Que são Desse tamanhinho Apesar de alcançar Milhões e milhões De proprietários De Playstation De Xbox Por exemplo Playstation 4 Que chegou a mais De 110 milhões Vendidos Ele é Inconsoravelmente Menor Do que a quantidade De pessoas Conectadas A internet Nesse exato momento A qual Nunca pensaram Ou quiseram Ter um dispositivo De games Porque Simplesmente Não gostam Ou acham Que não gostam Quantas vezes Você não foi apresentado A algo E começou a gostar Daquilo que foi apresentado Eu mesmo Tenho milhares De inscritos Nesse canal Que eu apresento Tecnologias As quais eles nem Sabiam a existência E eles amam De verdade Essas tecnologias Então Quando você É apresentado A algo Você quer Aumentar A qualidade Desse algo Por mais que Cloud seja incrível É fantástico É maravilhoso E é sensacional É acessível Dá pra jogar Cara O Cloud não tem DubVisio Dub Atmos O Cloud não tem O HDR Ainda O Cloud não navega Acima de 4K Em grande parte Do planeta Há esperanças De que 1440p Sejam atingidas Com o GeForce Now E mesmo assim É um estágio limitado Tem coisa melhor Latência Gameplay Competitivo E não é à toa Que empresas Por exemplo Como a Microsoft Está disponibilizando Jogos Free to play Multiplayers Gratuitamente Sem você assinar nada Pra usar na nuvem dela Sabe o que vai acontecer? O cara vai entrar ali E vai descobrir Que ele tem uma latência Desgraçada E não é isso Só isso O cara vai descobrir isso A partir do Cloud Porque ele nem sabe Que ele precisa De uma latência boa A gente não pode mudar O mundo a uma bolha Não precisa ter medo Que você vai perder Os seus consoles Ou seus PCs O máximo que pode acontecer É produtos ficarem nichados Se um alto alcance De demanda De Cloud Acontecer Não vai parar De ter Equipamentos Dedicados A jogabilidade Isso é uma condição impossível Isso é uma condição impossível Ainda duvida disso Olha o seu Wi-Fi E olha quantas portas O seu roteador tem De cabo de rede Se você quiser fazer o stream Você vai usar o cabo de rede O Wi-Fi é lindo Maravilhoso Já estamos na versão 6 É incrível Mas não substitui A qualidade De cabo de rede Nos quesitos de latência E principalmente Confiabilidade Voltando ao nosso início Do vídeo Que eu falei aqui Para você Dá uma olhadinha Na questão Do fogo Hoje nós temos fogo A maneira que quiser No fósforo No isqueiro No fogão Ou em diversas maneiras Até mesmo No maçaricos O fogo É um domínio Da humanidade Nós seres humanos Dominamos a existência do fogo Em certa parte Quando ele pega fogo A gente não consegue conter Mas a gente consegue criar Parar Talvez fique difícil Dependendo de Quanta cagada você faça com fogo Mas você consegue criar Sabe qual é o mais interessante disso? Acender o fogo Com uma pedra Ou com um gravetinho Em cima de uma palha Até você conseguir o atrito Para começar a iniciar o fogo É ensinado ainda hoje Em testes de sobrevivência Cursos de sobrevivência Escoteiros E é claro Em algum lugar Nesse exato momento No planeta Terra Dentro desses 7.8 bilhões Prováveis de estimativa De seres humanos Alguma tribo Mais primitiva Mais afastada Está utilizando essa técnica agora Que foi criada Há milhares de anos atrás A tecnologia evolui Não substitui Entende isso Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha essa informação Eu sou o Góticoz E até a próxima